Fala galera, terça-feira, conforme prometido, grande chegada de acaradisco, filhote na loja, e vai ter mais, tá? Amanhã, ou depois de amanhã, eu tô recebendo uma outra carga de acaradisco também, tá? Mas vamos falar dessa daqui que chegou agora, tá? E hoje, anota aí pra vocês verem o segundo vídeo que vai ter, tá? Vai chegar muito tetra mais tarde. O Fabinho foi no aeroporto levar nossas entregas que a gente tá enviando hoje, vai voltar com mais carga de tetra. Ó, dá uma filmar geral assim, ó. Eu não vou ficar mostrando um por um não, tá? Não vou ficar mostrando um por um porque não tem necessidade. Depois vocês vão ver o vídeo que eu vou fazer com eles nos aquários, naquele esquema que eu sempre faço. Mas pra vocês terem uma noção. Ó, pigeon. Juvenil aqui deve ter uns 7, 8 centímetros. Vieram 15 peixes desses. Então, ó. 15 pigeons. Turquesa. Ó, esse aqui tá azulzinho, ó. Vieram mais 15 peixes. Entre blue turquesa e red turquesa. Esse aqui, ó. Deve ter uns 6 centímetros. 5, 6 centímetros. Peixes menores. Também a turquesa. Também. Agora, panda e checkerboard. Também vieram 15 peixes. Tá bonito esse aqui, ó. Todo marcado já. Peixe também com seus 6 centímetros. Mais ou menos. E o que a galera tava esperando? Blue diamond. Também com seus 6 centímetros. 5. Vieram também 15. Blue diamond. Então, pigeon, panda, checkerboard. Blue turquesa. Red turquesa. E blue diamond. Chegou bastante, tá, galera? Daqui a pouco vão estar nos acordos pra vocês verem aí. Só coisa boa. Comedor de algas siamês. Pequeno. Também veio uma tropa boa. Comedor de algas siamês. Mais tarde vai chegar o comedor de algas brasileiro. Aquele que não passa de 8 centímetros. Tá vindo aí no nosso... O de outro fornecedor. E tetra red cherry. Tá pequeno, tá vendo? Veio pequeno. Da outra vez veio grandão. Mas vermelhinho. Tetra red cherry. Então, essas são as primeiras chegadas. Fiquem de olho ali que daqui a pouco vai ter vídeo da segunda chegada. Beleza? Abraço pra vocês aí. Fui.